Vou te dar três dicas para crescer no Instagram e também aumentar as tuas vendas. Primeira dica, claro que é o Reels, esse é o formato que está mais em foco no Instagram. Faz dois por dia, eles vão muito para o Avesplorar, é um formato muito poderoso. Segunda coisa é nicha melhor, tem uma estratégia específica de negócio. Terceiro, entrar na Copify Club. E o que é a Copify Club? A Copify Club é a mesma coisa que essa dica aqui que eu te dei de poucos segundos, mas muito mais aprofundada. É uma aula que eu dou também no papel ou lá no Flipchart, mas com uma hora de duração. Eu dou essa aula com uma hora de duração, dou ela ao vivo, depois ela sai do ar do Copify e vai para o Instagram privado, onde tu vai ter acesso a aula que aconteceu e vai ter acesso a mais de 10 aulões nesse modelo de conteúdo extremamente prático, extremamente fácil de entender e fácil de colocar em prática no teu perfil. Eu te desafio a ver algum aulão da Copify Club e não sair com alguma coisa prática para colocar no teu perfil e fazer tu crescer. Seguidores, fãs e clientes. Eu vou te mostrar aqui já já como é que funciona lá, mas já tem aulão de Copify, tem aulão de Reels, tem aulão de Storytelling, tem aulão, cara, sobre um milhão de assuntos já. Um milhão é bastante. Tem um pouco menos que um milhão, mas tem muito assunto. É a Netflix do criador de conteúdo. Se tu quer ser um criador de conteúdo que tem muito mais recurso, que realmente entende o Instagram, eu vou te explicar tintim por tintim lá no Copify Club. Então tem muito conteúdo, tem 10 horas lá e todas as folhas, material complementar, também é postado lá. Tu pode ver os aulões e pode comentar as tuas dúvidas. Então tu viu um aulão da semana passada? Vai lá nesse Instagram privado, olha o aulão e comenta. Putz, tive uma dúvida nisso aqui, me responde aqui. Aí eu, a Juliana ou o nosso time vamos te responder para tirar a tua dúvida. Também tem um grupo de Telegram, tem outras coisas que eu vou te mostrar já já. Isso aqui é a Copify Club. Esse é o perfil aqui para assinantes, aulão gravado de TV, material complementar no Feed, Live Exclusiva, Close Friends, tudo certinho. Aqui vai os materiais complementares em formato carrossel, todo bonitinho. E aqui tem os aulões gravados, por exemplo, como criar um Reels no InShot. Olha a qualidade boa aqui, mostrando passo a passo. E esse é um aulão que eu fiz ele todo passo a passo no aplicativo também. Às vezes eu vou lá e mostro o aplicativo. Por exemplo, aqui eu mostro o celular. Então é tudo mostrando cada passo de cada vez com muita didática. Já tem bastante aulão aqui, como engajar, Reels, análise de perfil, dicas de Reels, como vender pelo Instagram, como engajar seguidores. Então, esse aqui, essa aqui é a Copify Club e está tendo um novo aulão praticamente um por dia aqui neste perfil. Seis motivos para entrar na Copify Club. O primeiro são os aulões gravados que acontecem ao vivo e depois são postados na Copify Club. São todos com essa didática aqui. Segundo, os materiais complementares que são postados no Feed. Terceiro, acontece live exclusiva sobre análise de perfil de Instagram. Tu vai ter a tua análise ao vivo. Quarto, tu vai ter o quê? O Close Friends, os stories desse perfil privado. São todos stories aqui exclusivos só para a Copify Club. Cinco, tem o bônus no EAD, que são template de posts prontos e aulas bônus. Sexto lugar, nós temos aqui o suporte de dúvidas dentro de cada aula. E o último motivo e um dos mais importantes, o motivo bônus, que é o preço disso, que é muito, muito, muito acessível. É R$ 49,90 por mês numa assinatura mensal. Alunos que são na Copify, do Post Magnetic, do Stories Magnetic, pagam R$ 39,90 por mês. E tu pode pagar aí um mês sem compromisso, pode depois parar de pagar, é sem compromisso mesmo. Tá bom? Então, pode cancelar a hora que tu quiser. Então é isso, não deixa para depois, assina a Copify Club, que cara, isso aqui está imperdível. Pode ser que o preço aumente no futuro, então aproveite essa oportunidade hoje. Tamo junto, valeu, falou e até mais.